Vou te falar e você vai entender Se liga amigo, pé sujo não é gourmet Vou te falar, vou te falar e você vai entender Se liga amigo, pé sujo não é gourmet A moçada reunida no bar do Jailson Bonito de ver, cerveja e comida boa Pé sujo não é gourmet Ovo colorido, sardinha frita e torresmo pra valer Caldo de feijão, sacanagem pra comer Vou te falar, vou te falar e você vai entender Se liga amigo, pé sujo não é gourmet Vou te falar, vou te falar e você vai entender Se liga amigo, pé sujo não é gourmet Suburbo é isso e eu te afirmo Realidade e prazer Quem passa de madureira sabe bem o que é viver Ônibus ou trem, viação canela Digo não importa o que O subúrbio não escolhe, mas sempre acolhe você Vou te falar, vou te falar e você vai entender Se liga amigo, pé sujo não é gourmet Eu vou te falar, vou te falar, vou te falar e você vai entender E aí